O Superior Tribunal de Justiça reconheceu o excesso de prazo e concedeu habeas corpus a um homem que estava preso preventivamente desde abril de 2015. A decisão foi da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que aceitou os argumentos da defesa de um homem que estava preso desde 2015 por roubar um celular. O pedido de habeas corpus havia sido feito anteriormente no Tribunal de Justiça de Pernambuco, mas o juiz concedeu apenas a ordem para que o julgamento do processo fosse realizado durante o ano de 2016. Como isso não aconteceu, a defesa do acusado entrou com uma medida de urgência aqui no STJ. Ao analisar o caso, a presidente do STJ constatou que o juiz de primeira instância demorou quatro meses apenas para analisar o pedido de liberdade provisória e que o julgamento foi marcado para agosto de 2017, quando a prisão preventiva completaria dois anos e quatro meses. Este advogado explica que pela lei não há um prazo para a prisão preventiva, mas a medida tem natureza cautelar e por isso deve ser usado o princípio da razoabilidade. A prisão preventiva é uma exceção, é uma prisão de natureza cautelar, ou seja, só deve ser decretada quando absolutamente necessária. Porque a regra é que uma pessoa só possa ser presa após uma sentença condenatória transitada em julgado. Não é razoável uma prisão que constitui uma exceção, que é uma prisão de natureza cautelar, se perdurar por dois anos ou mais. Para a ministra Laurita Vaz, no caso analisado ficou evidente o excesso de prazo na formação de culpa. Por isso o homem vai aguardar o julgamento em liberdade. Legenda Adriana Zanotto